Olá galera da TV Seridó, hoje nós estamos em Parnamirim para participar de uma festa de aniversário. Aí você pode pensar, ah, essa é uma festa de aniversário qualquer de 15 anos, mas não é não, viu? Nós vamos participar hoje da festa da Natália, que é filha de um casal de parelhenses, um casal evangélico, que sempre sonhou em realizar essa festa para a filha desde quando ela nasceu. E por isso esse casal resolveu aprontar uma com a filha, fazer uma grande surpresa para ela. A Natália é fã do Dedê Júnior, que é um dos maiores cantores da música gospel no Brasil. E esse cantor vai estar aqui nessa festa hoje e ela não sabe, é tudo surpresa. Então a gente vai acompanhar a emoção, como é que vai ser a reação aí da Natália, a reação do público, que em maioria até é uma galera que curte a música gospel. Vamos lá? Vem comigo! A festa aconteceu na Casa de Recepções Bougambile, este lugar pra lá de Chique de Parnamirim. E para que Natália não desconfiasse da surpresa, a festa seguia normalmente, com muitas homenagens. Afinal, ela é a princesinha da família, né? Ela é uma menina maravilhosa. Graças a Deus é uma dádora divina. Tem uma menina de 15 anos, educada, no ritmo que ela vem sendo educada e sem nenhum confronto com a educação que ela recebe. Então, uma educação onde tem à frente Deus Todo-Poderoso e que desde pequenininha que ela foi educada na igreja, nos princípios da igreja. E ela tem demonstrado essa reciprocidade no que ela vem aprendendo. Como é que é isso, prima ou tia? É, a Rocinha é meu primo legítimo. E Natália era muito pequenininha pra ser minha prima. Então, ela me chama tia, eu sou a prima mais velha da família. Oficialmente seria a prima segunda? Oficialmente, isso. Mas é tia? É tia. É tia, tia do coração desde que ela nasceu. E como é que é essa sobrinha-prima? Eu creio que você acompanhou um pouco dessa história dos pais que ralaram pra chegar onde chegou. Foi uma batalha dura. Foi. Inclusive, quando ela nasceu, ele tava na quarentena e depois ele foi morar comigo, na minha casa. Eu e minha esposa militar. E é, assim, era a pessoa mais próxima que ele tinha aqui em Natal. E a gente o acolheu e ele foi conosco até que eles pudessem alugar uma casa, ter a própria casa deles. A gente, a tardinha, no sábado, no domingo, ela sempre lá em casa. E, assim, é mesmo que ser uma neta minha, a primeira neta minha. Beleza, obrigado, tia. Por nada, meu filho. Jesus Cristo já está pra voltar Agora sou feliz Eu posso acreditar Que ele é a fonte de água viva Não dá pra esperar Não dá pra esperar Jesus Cristo já está pra voltar Agora sou feliz Eu posso acreditar Ele é a fonte de água viva Cristo vai voltar Ele vai voltar Pra buscar a sua igreja Vai Glória a Deus As homenagens começaram com a entrada da aniversariante Acompanhada das amigas Aí sabe como é, né? Rola aquele choro E quem vira agora é Natália Neste momento, recebida por seus pais E por suas amigas Viva Natália A senhora lembra quando a senhora tinha 15 anos ou não? Ah, há tempo bom aquele Ninguém podia deixar o vento subir a saia Tinha que segurar É Podia olhar nem o joelho Não Quase que morro de vergonha Quando eu tinha 18 anos Eu ia atravessando numa rua E vinha um cara atrás de mim E eu vendo aquela pessoa Se é uma coisa linda Se é uma coisa linda Ah, o vento levantou minha saia Naquela coisa se usava roupa Godei, três saias E o vento só levantando minha saia E o cara achou bom De se limpar da vista dele Eu digo, tá bom Cadê o que, né? Isso mudou muita coisa Daquele tempo que a senhora tinha 15 anos ou não? E como? Mudou demais Muito mesmo Muito E qual o conselho que a senhora daria pra ela hoje? Bom, hoje é o seguinte Ela está sendo criada pelo pai Do jeito que eu fui criada pelo meu Muito Orienta muito bem Que hoje é melhor do que no meu tempo Que a gente não tinha orientação de nada Não conversava, né? Não, de maneira nenhuma Então, eu sei que é Não é muito bom perguntar a idade não Mas a senhora já está há quantos anos? 73 anos completados na próxima semana E quantos netos já? Tenho quatro mulheres e um homem A Natália é a mais novinha? Eu tenho uma que mora em São Paulo Filha do meu filho mais velho Filha, como se diz Na traição Olha, nessa festa É emoção demais É uma homenagem demais Quem participou aqui Também das homenagens Foi o seu Mário E a dona Maria A voz materna A voz materna, não é isso? E, seu Mário, como é que é essa sua neta aí? Rapaz, eu sou uma festa muito maravilhosa, né? Apesar que a gente Graças a Deus que a nossa família Foi muito bem criada Porque na época que eu criei esses filhos São sete filhos que eu criei E graças a Deus Eu tenho orgulho pelos filhos que tem A Marcilene A todos, né? Graças a Deus Eu tenho orgulho pelos filhos que tem Que foi bem criado Graças a Deus A senhora estava cuidando dela? A senhora contou desde pequena? Como foi? Sim, porque a mãe de resguardo Eu cuidando dela Quando era novinha E aí, quando vê ela desse tamanho Já, o que que pensa? É, ela dá emoção, né? 15 anos É, emoção É uma bonita menina, viu? É bonita, né? É bonita É bonitona, né? É bonita Puxou a quem? Avó? Puxou a quem? A ideia, né? Um slide foi apresentado com fotos De momentos especiais Ao lado da família e amigos Essa família aqui eu já conheço há algum tempo É uma família grande É uma família que tem raízes lá Quer dizer, que tem pessoas também lá em Brasília Que tem parelhos espalhados pelo Brasil A família é grande, né? É grande, é grande, sim É grande, sim E o senhor teve quantos filhos? Três É, em relação ao que tinha de irmão O senhor deu uma diminuída Aí, deu uma freada É, é verdade É verdade Mas aí, como é que é chegar E ver a netona aí com 15 anos? É, é um prazer É muito grande Fico muito feliz Aham É Chegar, eu preciso chegar a essa idade Alcançar a neta com 15 anos, né? E o senhor, vi que o senhor Pé de valsa vem ali Dança direitinho, né? Mais que nada Nunca faz 15 anos Pensei com ela ali Que é minha esposa Naquela época nós dançávamos bem Mas agora desaprendemos tudo Véio não é mais que era, não E eu vi também que o teu filho aí É um pai muito presente, né? Como é que é ele com a filha? Ah, é? Ah, é um carinho muito grande Que ele tem por ela Por ela não Por os dois São dois É um casal, né? Eu vim aqui pra te louvar Te adorar, te exaltar Ah, oh, oh Eu levanto as minhas mãos Para te glorificar E tudo aquilo que eu fizer Será pro teu louvor Fui chamado e escolhido Pra pregar o teu amor E ser pai E ser pai Todo meu louvor Os pais deram mais presentes E as amigas distribuíram flores Mas as amigas também receberam presentes E as amigas estão no lula Os pais o meu louvor Os pais da amigas Os pais da amigas E as amigas não foram Quando tem a amigas E assim, é um e o meu amor Todo mundo é Todo mundo é E o que é Todo mundo é Todo mundo é Obrigado. Obrigado. E aí, como é que é essa sua colega que tá debutando hoje? Ela é muito especial, ela é muito calma e é muito amiga também, muito campanheira e é muito legal. Enquanto isso, o cantor Dedê Júnior chegava e se preparava escondidinho. Galera, olha quem já tá aqui do meu lado. Cara, o que tu tá fazendo aqui é surpresa, tu não pode estar aqui não, rapaz. Rapaz, olha, esse convite aí foi especial, né? Tô sabendo que a Natália não tá sabendo de nada, ela curte o seu trabalho de montão, assim, mas se ela tiver aqui, acabou a surpresa. Então vamos esconder ali, já preparar tudo direitinho pra gente mandar ver, com muita fé music, muita louvadeira. Deus abençoe a sua vida, Natália. É um prazer estar aqui na sua festa. Mas me fala uma coisa, como é que é, cara, você saber que tem uma galera que curte o seu trabalho assim, que te chama pra festa, pra adorar junto, como é que é? Então, eu tô muito feliz com isso, porque pra mim foi uma surpresa, né, quando eu recebi a ligação da mãe dela, né, me convidando pra vir participar dessa festa. E ela expressou realmente o carinho que ela tem, não só ela, mas assim, o povo de Natal, a juventude de Natal, pra mim é uma alegria muito grande. Pra mim é um prazer muito grande poder trazer um pouco da palavra de Deus através desse ritmo que é o A Fé Music, a louvadeira. Vai lá, cara, se esconde, se esconde, se esconde. Como se tratava de um aniversário evangélico, teve também homenagens em forma de louvor. Um tesouro de prazer que eu vou passar Aqui eu nunca vou desistir de você E pela sua vida eu vou entender Você é impossível desistir de você É impossível desistir de você Ah, e aniversário de 15 anos não pode faltar a valsa, né? E os marmanjos da família foram chamados para a missão Mas também tem as pessoas que vão participar do Alvo Cama, do Pai do S.A.I., convidamos o irmãozinho. Cadê o peito? Você será o próximo, atrasado e salvado. Como no dia anterior foi o aniversário do pai de Natália, Rocine acabou ganhando presentes também. Ele só acabou tendo uma surpresinha na hora dos parabéns da filha. Música Olha aí, gente Rocine está aqui de olho, hein? Mas que história é essa do com quem será ali? Faz sentido aquilo ou não? Não, é brincadeira. É tudo mentira. É tudo brincadeira. Mas aí, como é que fica esse negócio? Música Música Você viu o recado lá do pai dela, né? Música Você pode aplaudir bem fortíssimo aí? Música Música Que até então não sabia o que existia, né? Ah, foi surpresa. Maior surpresa do dia não foi o cantor. Foi o que você teve. Música A maior surpresa foi aquela, né? Mas é uma brincadeira. É uma coisa saudável. Isso é uma coisa que naturalmente vai acontecer. Você está preparado para isso? Não, não estou preparado, mas Deus prepara. E assim vai, que Deus abençoe a escolha dela, que seja uma pessoa maravilhosa, tomara que seja verdade. E vou já já conhecê-la. Conversar, passar lá o fio todinho e dizer assim. Com certeza, meu filho, quais são as suas intenções? Foi assim que eu aprendi. Mas tudo bem, a surpresa da noite estava reservada mesmo para Natália, e ela veio nas palavras do pai. As surpresas não pararam por aqui. E hoje tem uma surpresa muito especial para essa dica boa, que gosta muito. Olha, que eu gosto muito. Eu nesse último ser feito, fiquei aprendendo a tocar em instrumentos. E eu quero fazer homenagem à minha filha, tocando. Eu preparei uma banda ali para mim. Eu quero, além de tocar, eu fiz curso de aula de canto com Mônica. E aprendi a cantar. Eu quero convidar a garotada, a juventude, para prestar atenção, que eu vou ali agora, vou sem microfone. Minha filha, obrigado por fazer esse curso. Mas nós fizemos um discurso. É isso mesmo. Torcemos no sino de tudo. Uma homenagem a vocês. Perfeito Júnior. Eu não vou cair, diga aí, diga lá. Se me chamarem pra ir pra balada, não, 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 não. Vou pra igreja ouvir a palavra, não sou cristão. Aquela mulher que você sempre sonhou, ela não está no mundo. Tá na casa do Senhor, ela a princesa de Deus. Vou chegar de amor e emoção, diga lá, pra não cair em tentação. Eu não vou cair. Não vou cair em tentação. Não vou cair. Não vou cair em tentação. Eu não vou cair. Eu estava conversando com a Marcilene, ela me falou assim, olha, eu quando tinha 15 anos, tinha um sonho muito grande de poder ter uma festa de 15 anos. Eu não pude ter isso. E a gente está realizando esse sonho na minha filha. É mais ou menos assim? Isso mesmo, é verdade. Eu sempre tive o sonho de ter a minha festa. Só que quando eu completei 15 anos, ninguém lembrou de mim que eu fiz 15 anos. Então, eu fiz com que minha filha tivesse a festa que eu não tive, realizando o sonho dela. Então, eu fiz uma festa à cara dela, para que ela pudesse ficar feliz e que Natal soubesse que ela hoje estava fazendo 15 anos. Como é que foi essa surpresa para trazer o cantor aí? Nossa, é complicado, porque para esconder dela, ela gosta muito desse cantor gospel. Então, a gente foi a um show e aí, como é que eu vou falar com ele para poder chamar, convidar o Dedê Júnior para vir para a festa dela. E ela é do meu lado. Então, nós estávamos no show de Tales e aí eu puxei assim o Dedê Júnior no canto de Júnior. Você está contratado para a festa da minha filha. E foi uma surpresa boa, né? Ela ficou entusiasmadíssima. Na realidade, a gente ficou pensando, pensando, o que dá para a Natália? Presente, mais presente, passou pela nossa cabeça. Foi quando a mãe dela pensou, tem um cantor aqui em Natal. Um cantor que ela gosta muito. Vamos fazer um esforço para trazer esse cantor aqui. Nós fizemos de tudo. Vocês não têm ideia do que nós fizemos para trazer esse cara aqui. E pela reação dela aqui, vocês deram para perceber que ela ficou assim, meio que em estado de pânico. Mas é uma grande alegria, uma grande felicidade poder realizar um sonho. São 15 anos sonhando, 15 anos arquitetando esse sonho. E hoje Deus permitiu que isso acontecesse. Eu vejo minha filha feliz, vejo minha filha chorando de alegria. Para mim, isso não tem preço. É muita felicidade. Agradeço muito a Deus por essa oportunidade. A partir daí, foi só agitação ao som do Dede Júnior. A partir daí, foi só agitação ao Dede Júnior. A partir daí, foi aquele que fez o mar. Papai! É o dono de todo, é o dono do mundo. Eu vivo debaixo da graça. Papai! É o dono do ouro e da prata. Papai! É o dono do ouro e da prata. Por onde eu passo, eu deixo o rastro. Eu sou filho de papai. Por onde eu passo, eu deixo o meu. Eu sou filho de papai. Por onde eu passo, eu deixo o meu rastro. Eu sou filho de papai. Por onde eu passo, eu deixo o meu rastro. Eu sou filho de papai, de papai, de papai Quero ver a violeira, violeira, vai! Tira, 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 tira! Natália, você tem ideia do suspense que rolou aqui nos bastidores pra preparar essa surpresa aqui pra você? Não, eu não tive a mínima ideia que isso podia acontecer Achei que ia ser o DJ normal, eu não sabia Fiquei muito surpresa Mas assim, você curta e aumenta o som dele? Eu amo o D.D. Júnior. Me fala uma coisa, a gente percebe que além de um sonho seu, esse aniversário também é um sonho de seus pais. Como é que é isso? Eles já falavam nisso há muito tempo? Muito tempo, eles sempre falavam na minha festa de 15 anos de como eles poderiam fazer, do que poderia ter. E hoje eu acho que eu estou dando uma alegria muito grande para eles. Como é que são os seus pais para você? São o meu todo, eles são demais, eu amo eles demais. Não sei o que dizer. E aí tem que andar na linha. E agora, pensa o que para o futuro? Dá para imaginar agora os 30 ou não? Eu queria ter meus pais de qualquer maneira. Mas dá para imaginar já daqui a 15 anos? Não. Vai curtir os 15 agora, né? Então vai lá curtir. E assim é o ritmo da swingueira gospel que a gente vai se despedindo dessa festa maravilhosa. Vou curtir um pouquinho mais aí. Tchau, tchau. Deus da minha vida, fica comigo. Sou sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus da minha vida, fica comigo. Só sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor.